O pouco é muito com Deus fazendo A riqueza deixei pra trás Se vai em nome de Jesus Uma coroa receberá O pouco é muito com Deus fazendo A riqueza deixei pra trás Se vai em nome de Jesus Uma coroa receberá Se vai em nome de Jesus Uma coroa receberá